Bom dia, o Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 5 ao 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada. E, desde o ventre materno, ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos. Preparando, para o Senhor, um povo bem disposto. Então, Zacarias perguntou ao anjo, Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. E fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque não acreditaste nas minhas palavras que se iam de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Reflexão Como zeloso e inteligente artista, Deus vai organizando as peças de um todo, que podemos chamar de história da salvação. Desta vez, a escolha recai sobre um casal, Zacarias e Isabel. Os dois eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Por intermédio do anjo, Deus traz uma boa notícia a Zacarias. Sua esposa, apesar de idosa e estéreo, conceberá um filho. O menino vem com a missão pré-estabelecida. Isabel, repleto do Espírito Santo, Isabel, radiante de felicidade, sente que está grávida e louva o Senhor Deus, que conduz a história de modo surpreendente. Esta foi uma reflexão. Porém, muitas seriam as reflexões que poderíamos propor a partir deste texto. Todavia, penso que três são suficientes. Primeiro, Deus quer se servir de nós sempre e em todos os momentos da vida. Quando se trata de fazer a vontade de Deus, não há idade ou dificuldade que possam impedir que os projetos de Deus se realizem. Segundo, será sempre Deus que fará acontecer o milagre. Pelos critérios humanos, este casal estava totalmente fora dos padrões normais para gerar uma vida. Simplesmente, esperaram e confiaram. Deus se encarregou de realizar o milagre. Não tenhas medos, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Terceiro, não termos medo de enfrentar as dificuldades da vida. Precisamos aprender a não nos deixarmos abater pelas dificuldades. Precisamos enfrentar os obstáculos de cabeça erguida, com coragem e otimismo. Como fez este casal e seu filho, João Batista. E quanto a nós, estamos tendo coragem e estamos sendo otimistas? Ou apenas ficamos reclamando e murmurando? Acreditamos na palavra de Deus? Nós, confiamos inteiramente em Deus? Tenha um ótimo dia! Tchau! 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 Tchau!